Vamos de música agora? Pode aplaudir! Santami tá com a gente, bem-vindo! Eu tô de volta aqui. Vamos lá, música nova, hein? Oba! Nunca vou deixar de acreditar Apesar de tão distante Um dia eu vou te dar um beijo Então esse beijo limpará Nosso jeito de sorrir Vamos ter a madrugada Pra gente se apertar sem dó Pra gente se embriagar Lentamente com todo esse amor Por pra fora o suor Rodei os quatro cantos do mundo Gastei meu all-star Tomei vinho do bom E do vagabundo Cantei pra te encantar Nunca vou deixar de acreditar Tomei vinho do bom E do vagabundo Cantei pra te encantar Enquanto teu olhar Estiver brilhando Estiver brilhando Eu vou estar Estar bem aqui Vem colado Vem colado em você Até o sol se apagar A última gota A última gota A última gota evaporar A última gota evaporar Até meu mundo cair Até meu mundo cair 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 Bom Cair Rodei os quatro cantos do mundo Gastei meu All-Star Tomei vinho do bom e do vagabundo Cantei pra te encantar Enquanto teu olhar estiver Brilhando eu vou estar Bem aqui, bem colado em você Até o sol se apagar A última estrela se apagar A última gota evaporar Até meu mundo cair 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 Bem-vindo! Que delícia te encontrar de novo! Bem-vindo ao Revista! Prazer todo meu! A gente já teve o prazer de se encontrar no começo do ano lá no Mulheres E é maravilhoso te receber aqui também Acho que eu tinha acabado de sair com a minha carreira solo, né? Quando eu vim pra cá Verdade! E como é que tá? Tá lindo, tá lindo Esse primeiro ano de carreira solo Pois é, vou lançar meu primeiro produto cheio agora, né? Que é o DVD Até então eu lancei esse clipe Que a gente ficou assistindo Que inclusive eu tava aqui comentando E a gente amou esse clipe, tá? Eu preciso combinar isso Agora ele foi feito na sua casa, é isso? Foi em casa A gente fez uma produção super pequena Me parece um lance bem compromissado e interessantíssimo ao mesmo tempo De pessoas de artistas muito dedicados, assim Que é o Alisson, o diretor, né? E o James, que fez as edições E eu, que fui o único ator ali do clipe Tá Interpretando vários personagens e tal Ah, todo mundo olhando a você? Era eu Ai, gente, eu não consegui reparar nesse nível de detalhe daqui de longe no monitor Que bacana! Pois é, é um clipe bem bacana A gente lançou faz pouco tempo Tá super bem aceito aí, já pra todo mundo Maravilhoso Todo mundo gostando da música Que bom, e o trabalho Esse é autoral, né? É, essa música é autoral É a primeira música autoral que eu lancei, né? Eu já tinha lançado dois singles Que foi Staying Alive e Tempos Modernos, do Lulu Mas nesse CD novo tem uma mescla aí de autorais e regravações Agora eu tô meio 50% mesmo E eu imagino que uma extensão vocal maravilhosa como essa que você tem Que deve ser invejada por tantos cantores por aí, né? Que realmente é fantástico Permite você brincar tanto com a música, né? É, eu gosto disso Eu não gosto de rótulos dentro da música Dentro da arte, pra falar a verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que expor Independente do seu estilo, da sua tribo A gente tem que botar pra fora o que tem dentro do nosso coração, sabe? Independente se é samba, se é rock, se é jazz, se é folk No caso desse clipe, né? É um folk, né? A verdade de cada um, né? É, e a fase, o momento que você tá passando, sabe? O artista tem que transmitir o seu momento, né? A sua verdade naquele tempo Muito bom! Vamos curtir mais uma? Vamos! Bora lá? Mais Samba Mino Revista, claro! Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL